E aí você fica pensando, pra onde eu vou procurar a melhor oferta? E a melhor oferta eu digo pra você! A melhor oferta está aqui, nos seminovos da Metronorte! A maior concessionária de a Chevrolet do Sul do Brasil, que tem além da Liga Zero Kilômetro, o melhor seminovo pra você! Quer um seminovo de qualidade? Então vem pra Chevrolet Metronorte! Olha só a primeira oferta! E tem pra você, aqui nos seminovos, prêmio da Chevrolet Metronorte, Este Honda Fit 1.4, ele é completo! Bancos em Coroana é 2014, de R$ 38.900, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900! Agora, olha só a segunda oferta! A Astra Advantage, este é o 2.0, ele é completo! O ano é 2010, de R$ 27.800, por R$ 25.800, apenas R$ 25.800! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela! Este WhatsApp, manda agora, porque neste momento tem a equipe de vendas dos seminovos da Chevrolet Metronorte! Esperando o seu contato! Mais uma super oferta! Peugeot 308, este é um Active 1.6, é um 2014, de R$ 41.000, por R$ 38.900, eu disse! R$ 38.900! Agora, olha só este Peugeot 207, este é o SW, câmbio automático 1.6, o ano é 2011, de R$ 22.700, por R$ 19.900, apenas R$ 19.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora o WhatsApp, manda mensagem agora! Porque neste momento tem a equipe de vendas dos seminovos da Chevrolet Metronorte, esperando o seu contato! Mais uma super oferta! Fox Transline, este é o 1.6, é um completo 2015, de R$ 40.200, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900! Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este é o HB 21.6, este é o HB automático, é um premium, bancos em couro, o ano é 2016, de R$ 54.800, por R$ 52.900, apenas R$ 52.900! Então vem para a Metronorte, vem para a Chevrolet Metronorte, porque aqui você encontra, além da linha zero quilômetro, o melhor seminovo, com ofertas incríveis, esperando por você! Tchau, tchau!